Por volta da uma hora da manhã dessa quinta-feira, a Polícia Militar aqui de Sorriso recebeu informações de que uma família moradora aqui da rua Santa Rita, no bairro São José, estaria em situação de cárcere privado dentro de sua casa na mira de criminosos. Estaria sendo submetida ao Tribunal do Crime. Segundo informações de testemunhas, um rapaz de 18 anos de idade estaria amarrado sob a mira de 3 a 4 criminosos e a sua família, sendo a esposa e 3 crianças. Um bebê de colo, uma criança de 7 anos de idade e outra criança de 10 anos de idade também estariam rendidos por esse bando criminoso. Os vizinhos perceberam a movimentação ali dos criminosos e acionaram a Polícia Militar, que agiu rapidamente e foi até o endereço informado pelos denunciantes. Quando os criminosos perceberam a aproximação da Polícia Militar, eles empreenderam fuga. A PM, para resguardar a integridade física da vítima e dos seus familiares, imediatamente adentrou a residência e encontrou então o jovem que estava com mãos e pés amarrados. Auxiliou esse jovem, auxiliou a sua família. O jovem estava muito assustado. Imagine, diante dessa situação aí e dos momentos de terror que ele e sua família passaram ali com a certeza de que seria morto pelos agressores ali, pelos criminosos que estavam dentro da sua casa, não conseguiu repassar muitas informações para a Polícia Militar. Depois que a PM se certificou de que estava tudo bem com a família, então passou a perseguir os criminosos que estariam dentro da residência da família. Depois de diligências aqui pelo bairro São José, a Polícia Militar conseguiu localizar ao menos dois dos criminosos que entraram em confronto com a Polícia Militar e acabaram sendo alvejados e indo a óbito. A população entrou em contato informando que teria três indivíduos trafegando num veículo lá no bairro São José e todos estariam armados. E já de imediato informaram que eles estavam mantendo uma família de refém e informou que possivelmente era para fazer a execução. Então, diante disso, as guarnições deslocaram até o local. De imediato, já localizaram a residência onde o suspeito e as vítimas se encontravam. E nisso aí os suspeitos foragiram daquela localidade, daquela residência onde a vítima morava. Então, em adentramento tático, as equipes de Rotam e Força Tática visualizou já a vítima toda amarrada, tanto o pé como a mão com fio de energia, bem como uma mãe, uma mulher e três crianças em um quarto nessa residência. Então, ali estava acontecendo o Tribunal do Crime, onde os criminosos fazem a vítima de refém e entram em contato com determinada pessoa por videochamada para fazer o Tribunal do Crime, onde quem faz o papel de julgador é uma pessoa, geralmente, nesse caso nós não sabemos ainda, mas geralmente é uma pessoa que está detida, presa já, mas nesse caso nós não sabemos, e realiza o Tribunal do Crime naquele momento. Se a pessoa lá for condenada pelo Tribunal do Crime, essa vítima é executada. E a Polícia Militar chegou no momento correto, no momento certo, graças à ajuda da nossa população de bem do município de Sorriso. E, posteriormente, é isso, com missões de diligências para tentar capturar todos os suspeitos, e, infelizmente, dois suspeitos vieram a óbito, duas vidas da perdida, e foi restabelecida a ordem pública naquela localidade. Até o momento, apenas um dos criminosos que foi morto durante esse confronto com a Polícia Militar foi identificado. Trata-se de Elinelson Monteiro da Cruz, de 24 anos de idade, que possui passagens pela polícia por envolvimento com drogas, abuso sexual e tentativa de roubo. Já o segundo criminoso, que foi a óbito durante o confronto, ainda não foi identificado. Os demais envolvidos também ainda não foram identificados e nem localizados pela Polícia Militar. Já quanto a vítima não teve a sua identidade revelada à imprensa, e conforme o Tenente Coronel, comandante da Polícia Militar aqui de Sorriso, Jorge Almeida, ele ainda não havia repassado, até o fechamento dessa matéria, informações à Polícia Militar sobre o seu histórico, se ele tem envolvimento com facções criminosas e se possui passagens pela polícia. Ela somente chorava, gritava e agradecia a Deus por ver os policiais militares adentrando na sua residência. Então, como ela estava bastante emotiva, não foi possível tirar muitas informações. E como ele não tinha sido feito algo com essa vítima, nós vamos verificar se ele tem algum envolvimento com a organização criminosa, tendo em vista que nós não sabemos se ele foi decretado, como diz eles, de morte, antes da chegada da Polícia Militar. Então, nós não sabemos se ele tem envolvimento com o crime ou não, se ele tem passagem ou não. Os corpos dos dois suspeitos que foram baleados, que acabaram morrendo nesse confronto com a Polícia Militar, foram enviados para o Instituto Médico Legal de Sorriso para o exame de necropsia e, posteriormente, devem ser liberados para os procedimentos fúnebres para os seus familiares. A Polícia Judiciária Civil agora inicia a investigação para tentar descobrir o que seria a motivação, o que teria levado esses agressores a praticar, a submeter essa vítima ao tribunal do crime. A Polícia Militar